Caio Lima Dei até do teu jeito cafuna pra dizer Não apaixona Não emociona Não vai se prender Você foi diferente Não se entregou de primeira Viramos a noite numa boa Bateu a vibe Sem bater na cabeceira Como que não apaixona Além de linda tem o papo cabeça Sem me derrubar numa cama Derrubou na manha Meus contatos de sexta Você foi diferente Você foi diferente Não apaixona Não apaixona Não emociona Não vai se prender Você foi diferente Não se entregou de primeira Viramos a noite numa boa Bateu a vibe Sem bater na cabeceira Sem bater na cabeceira Como que não apaixona Meu coração não vai te esperar Meu coração não vai te esperar sentado Se eu decidir que vou vazar Muitos card beijos vou te superar O que não falta é gente querendo Me ver solteiro pra poder pegar Tem gente até que ia ter um fechamento Só esperando a fila Se você deixar minha boca solta Por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na deprê Vai beber com saudade aqui do seu bebê Se você deixar minha boca solta por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na deprê Vai beber com saudade aqui do seu bebê Botando sentimento Abre teu olho, toma cuidado Meu coração não vai te esperar sentado Se eu decidir que vou vazar No piscar de beijos vou te superar O que não falta é gente querendo Me ver solteiro pra poder pegar Tem gente até que ia ter um fechamento Só esperando a fila andar Se você deixar minha boca solta Por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na deprê Vai beber com saudade aqui do seu bebê Se você deixar minha boca solta por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na deprê Vai beber com saudade aqui do seu bebê Se você deixar minha boca solta por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na deprê Vai beber com saudade aqui do seu bebê Caiu, Leymar Bota sentimento Eu quero você Eu quero você Eu quero você Tá correndo uma notícia Aqui dentro do meu peito Quem contou foi sua língua Quando tocou o meu beijo A pele foi desconfiando E foi foco pro corpo inteiro O meu sono foi sumindo O ciúme aparecendo Aí fui ligando os pontos Mesmo você não dizendo Terminou sem falar em terminar Se você for Que seja de vez, beija-for Eu tentei e você tentou Pode ir sem culpa Coração que ama Não guarda rancor E seja de vez, beija-for E o resto de mim que sobrou Te desejo a sorte Se você estiver feliz Eu também tô O meu sono foi sumindo O ciúme aparecendo Aí fui ligando os pontos Mesmo você não dizendo Tua Terminou sem falar em terminar Se você for Que seja de vez, beija-for Eu tentei e você tentou Pode ir sem culpa Coração que ama no guarda-rancor E seja de vez, beija-for E o resto de mim que sobrou Te desejo a sorte Se você estiver feliz Eu também tô Botando o sentimento Olha pra ser um sucesso aí, ó Que música linda Escuta aí Sou um cara normal Que usa boné pra trás E não gosta de roupa social Posso contar piadas Mas não sei nenhuma frase De amor decorada Se até a bússola já virou GPS O DVD o dia foi VHS Pra combinar com seu estilo Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo Uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro Olha o que eu mudei Não é a camisa Nem o estilo novo Foi você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro Olha o que eu mudei Não é a camisa Nem o estilo novo Foi você que me caiu também Bota sentimento E pra cantar essa comigo Eu convido meu parceiro Jaldo Rodrigues Se retoque Deixa comigo meu parceiro Caio Lima Bora pra dar essa moda, irmão Se até a bússola já virou GPS O DVD o dia foi VHS Pra combinar com seu vestido Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo Uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro Olha o que eu mudei Não é a camisa Nem o estilo novo Foi você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro Olha o que eu mudei Não é a camisa Nem o estilo novo Foi você que me caiu também Foi você que me caiu também A gente tem medo de muita coisa nessa vida Mas o que a gente tem mais medo É de perder quem a gente ama Escuta a letra dessa canção aí É de perder quem a gente ama É de perder quem a gente ama É de perder quem a gente ama Trovoada, lobisomei Alma penada Dois caras numa moto Na madrugada Isso não é nada Eu não tenho medo disso não Injeção, quebrar o espelho Perder dinheiro Extraterrestre, lura do banheiro Isso não é nada Eu não tenho medo disso não Medo mesmo eu tenho É de perder você Só em dizer Já me arrepiou Mas foi você me abraçar Que aí passou Do teu lado eu não tenho medo algum Nem mesmo da bruxa do 71 Eu não tenho medo do passado Nem do meu futuro Se for com você do lado Perco o medo de andar de avião Dou tapa na cara do bicho papão Acredita no que eu tô falando Por você perder o medo de dizer Te amo Caio Lima Trovoada, lobisomem Alma penada Dois caras numa moto Na madrugada Isso não é nada Eu não tenho medo disso não Injeção, quebrar o espelho Perder dinheiro Extraterrestre, lura do banheiro Isso não é nada Eu não tenho medo disso não Medo mesmo eu tenho É de perder você Só em dizer Já me arrepiou Mas foi você me abraçar Que aí passou Do teu lado eu não tenho medo algum Nem mesmo da bruxa do 71 Eu não tenho medo do passado Nem do meu futuro Se for com você do lado Perco o medo de andar de avião Dou tapa na cara do bicho papão Acredita no que eu tô falando Por você perder o medo de dizer Te amo Uhul Atualizou de novo Vem! Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Recebi das dez às seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando No espelho do teto Você chorando E eu quieto Porque quando essa luz acender Esvazia essa banheira Tô perdendo o amor A minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto o time É só pra gente suar Enquanto o time É bebida no frigo ou bar Mas dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acabar Vamos morar nesse motel Enquanto o time É só pra gente suar Enquanto o time É bebida no frigo ou bar Mas dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acabar Não acabar Bota no sentimento Tá passando o Johnny Castro Tamo junto, vambora Ativa shows, produções Agora tá nós dois se olhando No espelho do teto Você chorando E eu quieto Porque quando essa luz acender Esvazia essa banheira Tô perdendo o amor A minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto o time É só pra gente suar Enquanto o time É bebida no frigo ou bar Mas dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acabar Vamos morar nesse motel Enquanto o time É só pra gente suar Enquanto o time É bebida no frigo ou bar Mas dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acabar Não acabar Bota sentimento Galera dos paredões aí Estourando o KL Vamos nessa Simbora Caiu Lima Olha quem me mandou o olhinho E eu tudo bem O áudio nem ouvi ainda Mas deve ter saudade Nesses três minutos e trinta Só que dessa vez Não tem reflém Nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Eu não só virei Como eu já rasguei Vê minha boca solteira Só pelos stories já é o terror Imagina se tu vê Eu gemendo com outra na hora do amor Vê minha boca solteira Só pelos stories já é o terror Imagina se tu vê Eu gemendo com outra na hora do amor Meu corpo no tela suando A gente na cama se amando Toma o que tu procurou O meu olho virando e tu no chororô Toma o que tu procurou Olha quem me mandou o olhinho E eu tudo bem O áudio nem ouvi ainda Mas deve ter saudade Nesses três minutos e trinta Só que dessa vez Não tem reflém Nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Eu não só virei Como eu já rasguei Vê minha boca solteira Só pelos stories já é o terror Imagina se tu vê Eu gemendo com outra na hora do amor Vê minha boca solteira Só pelos stories já é o terror Imagina se tu vê Eu gemendo com outra na hora do amor Meu corpo no tela suando A gente na cama se amando Toma o que tu procurou O meu olho virando e tu no chororô Toma o que tu procurou Mais um sucesso! Mário Fernandes acertou de novo! Ativa shows, produções Bota no sentimento, vambora! Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupada é cortada Mal intencionada As vinte e duas Ela sai de casa As vinte e três Ela já tá na balada A zero hora Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade é muita coragem É pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Tô vendo o Uber com a cara de choro Bota no sentimento Caiu o Uber com a cara de choro Caiu o Uber com a cara de choro Caiu o Uber com a cara de choro As vinte e três Ela já tá na balada A zero hora Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa O seu azar Vontade é muita coragem Tão querendo tirar sua roupa Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Meu parceiro Samuca de Viegas Tamo junto Alô Portito Nossa segurança de luxo Esse é diferente O atacimento Mais um sucesso Meu parceiro Milsinho Toque 10 Essa aqui é pra tomar uma E para com isso Lembro que a gente combinou Quando briga o outro faz as pazes Quando um altera a voz o outro dá uma de covarde Sempre o dia a dia isso desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casa foda Por isso que a gente incomoda Botando sentimento Que canetada Essa é sucesso Bora Bota sentimento Vem Vem Para com isso Lembro que a gente combinou Quando um briga o outro faz as pazes Quando um altera a voz o outro dá uma de covarde Sei que o dia a dia isso desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Canta junto Vem Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Caiu no lima Botando sentimento Por isso que a gente incomoda Nunca me amou nessa vida Ela bate Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não passo nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma todo palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu tô até com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Galera dos Paredões, história do KL, tamo junto, bota volume Bota sentimento É todo dia assim, arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí, eu tô até com medo Bota minha bicicleta, ela deu pro carteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Abraço galera da linda material de construção, tamo junto Bora que é sucesso Caio Lima, botando sentimento Se eu te ligo não me atende, tá online e não responde Tá com quem, cê tá onde? Eu penso em me afastar, mas igual a você tem de monte Ai eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais? Eu tô querendo mais, inclusive agora Cê passa aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te deixar Faz a passada de mão com pensar a raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Faz a passada de mão com pensar a raiva que eu vou passar Então passa, então passa Passa a língua na minha boca, então tira, então tira A minha paz e a minha roupa, então passa, então passa Passa a língua na minha boca, então tira, então tira A minha paz e a minha roupa Oh, tá sentimento Caio Lima Bora que é mais uma Eu penso em me afastar, mas igual a você tem de monte Ai eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais? Eu tô querendo mais, inclusive agora Cê passa aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te deixar Faz a passada de mão com pensar a raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Faz a passada de mão com pensar a raiva que eu vou passar Então passa, então passa Passa a língua na minha boca, então tira, então tira Então passa, então passa Então passa, então passa Passa a língua na minha boca, então tira, então tira A minha paz e a minha roupa Faz a língua na minha boca, então tira, então tira